... colocando fogo em resíduos sólidos às margens da rodovia MGC 369 em Campo Belo. As polícias encontraram até carcaça de animais. Põe no ar. A polícia flagrou o suspeito enquanto ia atender uma denúncia de descarte irregular de resíduos sólidos às margens da rodovia. De acordo com os militares, o homem foi flagrado colocando fogo em diversos materiais. Os policiais determinaram que as chamas fossem apagadas. Ainda segundo a PM, os militares deram sequência para verificar o caso de descarte irregular. Quando chegaram no endereço, encontraram um outro homem que estava descartando diversos materiais na rodovia. Entre eles estavam pedaços de isopor, madeira, resíduos de jardinagem, mangueira e até carcaças de animais em estado avançado de decomposição. O carro usado no descarte foi apreendido. A polícia também informou que tanto a queima quanto a destinação inadequada de resíduos sólidos configuram infrações ambientais. Pois, além de prejudicar o meio ambiente, trazem risco à saúde pública devido à emissão de fumaça e à atração de animais peçonhentos, insetos e ratos. Portanto, as pessoas pegas realizando este tipo de ação são punidas com multas, que podem passar dos 6 mil reais. Empreendimentos estão sujeitos a multas de valores ainda maiores. Olha, você vai vendo aqui no Alterosa Alerta.